Uma das bandeiras do Sindileges é apoiar núcleos de pesquisa dentro das casas legislativas. Em busca do aperfeiçoamento técnico e da valorização dos servidores, o sindicato apoiou a participação de pesquisadores da Câmara dos Deputados no 6º Congresso Latino-Americano de Ciência Política, realizado em Quito, no Equador, que contou com a participação de cientistas políticos, pesquisadores e professores de 31 países. Esses grupos, eles desenvolvem pesquisa aqui, que é um local muito apropriado e um locus, na verdade, profícuo para desenvolvimento de pesquisas sobre o poder legislativo, sobre processo legislativo, sobre democracia, representatividade, e participamos desses congressos com os estudos que nós desenvolvemos aqui. O Grupo Brasileiro estuda questões relacionadas à reforma política e, durante o evento, apresentou um trabalho nesse sentido no nosso parlamento. A nossa preocupação é com a estabilidade do sistema partidário, com a competitividade eleitoral, aliás, esse é o nome do nosso grupo de pesquisa, reforma eleitoral, uma análise da competitividade eleitoral e da estabilidade. E a preocupação da gente surgiu quando percebemos que os teóricos fora da casa acusam o Congresso Nacional de não decidir nada sobre reforma política, apesar desse tema estar sempre em pauta. O técnico legislativo Aldenir Brandão da Rocha acredita que os grupos de pesquisa valorizam o servidor e tem um papel importante para a sociedade. O propósito é esse, é firmar dentro do legislativo um espaço de formação, de conhecimento, que tenha, vamos dizer assim, um viés mais interno, que é um pouco difícil para quem está de fora. A gente que está aqui vivenciando o processo legislativo, no meu caso, que atua diretamente no processo legislativo, há algum tempo já percebia isso, que a gente tem uma série de informações que não passa pelos meios de publicação e a gente, tendo isso, não pode cultivar o egoísmo de guardar isso só para a gente. Então, o nosso propósito é exatamente isso, botar para fora, expressar isso através de um trabalho e mostrar, deixar isso publicado em algum lugar para conhecimento dos demais. Outro tema importante debatido no Congresso foi a questão da igualdade de gênero. A causa foi defendida pela diretora do Sindileges. O Congresso apresentou diversos temas, entre eles um tema que me interessa muito, que é gênero. Então, foram discutidos temas como representatividade feminina, necessidade ou não de cotas para que as mulheres possam participar de uma forma mais qualitativa do processo democrático. Então, como que a pauta de gênero tem entrado no sistema normativo. Então, diversos estudos de gênero também foram apresentados.